Modelo vai precisar ficar em observação após passar por série de exames e descobrir infecção. Andressa Urás precisou ser internada às pressas em um hospital de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 17. Grávida do segundo filho, a famosa foi passar por alguns exames e os médicos decidiram deixá-la em observação pelas próximas horas. Um dos diagnósticos apontou uma infecção na urina. Em um comunicado enviado à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a equipe de assessoria confirmou que a musa deverá deixar o hospital ainda este fim de semana. Ela foi fazer exames de rotina, após os resultados ela ficou internada para tratar uma infecção urinária forte. Ela está ainda internada e deve ter alta hoje ou amanhã, destacou a nota. Andressa Urás espera por menino-mãe do jovem Artur, de 16 anos, a modelo e a terna vice-miss Bumbum espera por outro menino do atual relacionamento com Tiago Lopes, com quem se casou em dezembro do ano passado. Recentemente, a loira, que tem boa parte de seus seguidores na comunidade LGBT, causou polêmica ao relevar o nome que gostaria de dar ao bebê. Apoiadora assumida, ela contou que queria homenagear o presidente, apesar do tom de ironia. Eu queria que se chamasse Bolsonaro. Estou brincando, risos. A decoração toda eu vou comprar de leãozinho, azulzinho de menino, provocou. Vale ressaltar que Andressa Urás está movendo um processo contra a Igreja Universal do Reino de Deus, exigindo de volta os 2 milhões de reais que doou à instituição, alegando ter sofrido uma lavagem cerebral.